A CIDADE NO BRASIL De facto, nós temos anualmente um tema mais forte que outros naquilo que têm sido as dinâmicas da ordem dos engenheiros nos últimos 4, 5 anos. E este ano, o ano é o ano da energia e clima. Portugal, Europa e o mundo precisam de uma transição energética. A transição não vai acontecer sem o suporte dos engenheiros. Queria realçar aqui a importância da intervenção da engenharia, essencialmente na transição energética, naquilo que é o desenvolvimento energético, nas novas tecnologias. E a importância da engenharia, basta dizer que é absoluta ou total, pela simples razão, quando há um processo de transformação tecnológico para se chegar ao produto, à tecnologia, ou seja, à solução final. Primeiro tem que ter uma ideia, tem que se aprojetar, tem que se idealizar. E este trajeto que nós temos entre essa ideia, a ciência, chamemos-lhe assim, ou a investigação científica, até ao produto final patenteado ou não, este trajeto chama-se engenharia. Engenharia é praticada por engenheiros e a vantagem daqui da questão da energia e da transição energética é que não se singe a uma única especialidade de engenharia. Hoje provámos aqui que somos capazes, desde a área da energia, a engenharia mecânica, a engenharia civil, a engenharia eletrotécnica, a engenharia do ambiente, todos juntos, somos capazes de promover esta transição, adequando processos, fazendo inovação, investigação, estaremos prontos para contribuir para essa transição energética. Temos um papel muito importante a desempenhar nesta sociedade em constante mudança. Com isto, sentirmos que a Ordem dos Engenheiros contribui para o desenvolvimento de Portugal. Estamos cá para isso, é isso que nos interessa e, portanto, por hoje ficamos por aqui.